Nas papelarias, todos os esforços estão voltados para as vendas de material escolar. O movimento aumentou no início deste mês e os pais precisam fazer as compras até fevereiro, quando começam as aulas. Alguns estabelecimentos têm o orçamento fechado de listas fornecidas por várias escolas da cidade, para facilitar a vida do consumidor. Há muitos casos em que as escolas já nos forneceram essas listas de material e nós já temos esses valores já armazenados no sistema. Então nós já temos como já passar de imediato quanto fica essa lista. De acordo com o economista, o ideal seria que os pais fossem comprando os artigos básicos ao longo do ano, especialmente em períodos em que os preços estão mais baixos, já que a procura não é grande. Já que nós temos janeiro e muitos outros compromissos, fevereiro e março, que é IPTU, IPVA, essas coisas, vamos começar a comprar os materiais comuns a partir de março, abril, que a demanda é menor, o preço é melhor. Se nós deixamos para comprar agora, a demanda é muito grande, então os preços tendem a subir. Nós vamos gastar muito mais e de uma vez só. Outra dica importante é fugir dos produtos de marca ou com estampas de personagens famosos, que costumam ser mais caros, como mochilas, estojos e cadernos. O economista lembra ainda que muita coisa pode ser reaproveitada de um ano para outro na escola. Um caderno não precisa ter a carinha da Barbie, a carinha de outros, que fica bem mais caro. Tentar comprar uma coisa que seja mais conveniente e dentro da capacidade do bolso da pessoa. Você pode pegar um livro de um ano para o outro e reutilizar. Então você pode ir passando para outras pessoas e você pode ir pesquisando quem já dispensou esses livros e você utilizá-los. Há alguns meses, a pedagoga Rose comprou a mochila, lancheira e estojo da filha Vitória, que tem seis anos. Apesar de ser temático, o kit não saiu muito caro porque a compra foi antecipada. O valor total da lista de material para o primeiro ano do ensino fundamental gira em torno de R$ 340 a R$ 400. Rose ainda não adquiriu tudo, pois está fazendo pesquisas e buscando alternativas para economizar. Às vezes você vai procurar no fim do ano, você vai achar com o preço lá em cima. Então se você adquire com antecedência, você tem o personagem que a criança quer e o preço um pouco melhor. Então se você adquire com antecedência, você vai procurar no fim do ano, você vai procurar no fim do ano, você vai procurar no fim do ano, você vai procurar no fim do ano. Então se você adquire com antecedência, você vai procurar no fim do ano. Então se você adquire com antecedência, você vai procurar no fim do ano.